bom dia a todos meu nome é rafael silva eu sou seu professor de trânsito e vamos continuar o curso de primeira habilitação estamos na segunda videoaula e vamos dar início então a segunda videoaula e não esquece aí de curtir meu canal se inscrever e compartilhar certo agradeço rafael silva seu professor de trânsito se inscreve no canal no youtube agradeço nós vamos falar sobre o cfc a hoje tem o centro de formação de condutores teórico é chamado cfc a as antigas auto escolas a o curso de 45 aulas tá certo é ter um conteúdo programático que esse daqui ó mecânica básica tem essa outra matéria aqui que é meio ambiente e cidadania primeiros socorros direção defensiva e legislação de trânsito a matéria mais difícil que tem ea matéria mais importante é a matéria de legislação porque é na prova do detran devido a cargo horário de legislação ser 18 aulas vai cair uma quantidade muito grande de questões no detran sobre legislação e toda vez que o motorista está dirigindo ele precisa ter conhecimento teórico e toda vez que ele me faz uma pergunta 90 por cento das respostas que eu dou para ele está no código de trânsito brasileiro então é é muito importante a matéria de legislação de trânsito já a direção defensiva na primeira habitação a gente passa uma informação importante é para chamar atenção do aluno em relação acidente de trânsito de que maneira que ele pode evitar acidente qual que é a mentalidade que ele tem que ter no trânsito como que ele deve dirigir então a direção defensiva é uma matéria bem interessante tá é uma matéria que tem como você é passar um conteúdo que vai fazer a diferença aí no trânsito de hoje tá certo aula de primeiros socorros o primeiro socorro não é profissional da área e nem para o leigo treinado o primeiro socorro na primeira habitação que é de quatro aulas apenas esse primeiro socorro é para o leigo o motorista que está dirigindo tá certo se deparou com acidente o que ele pode fazer para ajudar o próximo né então ele pode um exemplo simples que o que é primeiro socorro na primeira habilitação ele se deparou com acidente ele para o veículo antes do acidente ligam o pisca alerta vai até o porta-mala pega o triângulo coloca o triângulo conforme a velocidade da via que na matéria de meus socorros eu vou aprofundar com vocês vai lá até o local do acidente depois de garantir a segurança do local vai até ao local do acidente verifica a quantidade de vítimas o tipo de acidente o local liga 190 192 193 dependendo da situação que na hora de primeiro socorro posso aprofundar isso daí e solicita socorro então é primeiro socorro na primeira habilitação a matéria bem tranquila tá certo a meio ambiente e cidadania é uma matéria também é interessante mas as perguntas fica na prova também são bem tranquilas e a matéria de mecânica básica apesar da carga horária ser pequena e a quantidade de questões é ser menor em relação às outras matérias mas a mecânica básica a praticamente todas as questões é você tem que ter um conhecimento são poucas as questões de mecânica que são interpretativas então eu costumo falar para os meus alunos o que eu falo que eles assim ó se você sabe legislação de trans você passa na prova do detran se você sabe mecânica você consegue gabaritar a prova do detran porque às vezes o aluno tropeça na questão de mecânica eu vou ver corrigir a prova dele ele acertou 29 questões e teve um erro apenas vou mostrar algumas perguntas ficar na prova do detran vamos observar aqui ó vamos ver se vocês conseguem responder o código trans brasileiro que é o ctb estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para a prova do detran hoje ela não é dissertativa a prova do detran hoje é alternativa vai ter a questão tem a questão vai ter quatro alternativas a b c e d sempre vai ter duas questões que estão totalmente erradas e uma e duas questões que vai confundir um pouco tá certo daí tem a letra a letra b letra c e letra d quando você estiver fazendo a videoaula do rafael você clica no pause da pausa aula lê a questão responde o que você acha que está certa e depois é continua tá certo não vou estender muito nas questões aí para a videoaula não ficar cansativo tá certo no caso aqui a resposta certa se você respondeu a letra a você acertou de acordo com o artigo segundo do código trans brasileiro parágrafo único a resposta certa é ruas avenidas logradouros caminhos passagens rodovias estradas praias abertas na circulação e vias internas de condomínios quando o aluno tá ele tá fazendo o curso de primeira habitação ele vai ter uma postila e tem um parágrafo que fala exatamente isso eu vou lá e peço para ele grifar o que cai na prova do detran tá certo vamos para outra pergunta aqui ó os requisitos necessários dentre outros para obter a carteira nacional de habilitação se negação ter concluído o ensino médio ter concluído o ensino fundamental saber ler e escrever e estar matriculado no ensino fundamental hoje de acordo com a legislação vigente é você tem que ser penalmente imputável ter 18 anos ou mais possuir documento de identidade uma RG por exemplo e possuir o cadastro de pessoa física com o CPF e saber ler e escrever não precisa ter ensino médio não precisa estar matriculado no ensino fundamental não precisa ter ensino fundamental saber ler e escrever apenas é o suficiente perante a legislação de trânsito tá certo então a resposta certa aqui seria a letra C então se você responde a sua alternativa você teria acertado a resposta na prova do detran essas perguntas eu extraí do site do detran www.detran.sp.gov.br barra simulado então o detran hoje ele disponibiliza para você todas as questões que caem na prova é um banco de dados muito grande e dessas questões 30 vai ser feito um sorteio aleatório e vai constar no sistema na prova para você lá as 30 questões o aluno perguntou quais são as 30 questões? não sei no curso de 9 dias eu passo todo o conteúdo para ele se ele prestar atenção ali se ele entender o conteúdo ele consegue muito bem na prova tá certo? então tem hoje disponível no site do detran do estado de São Paulo quais são as perguntas que caem na prova tá certo? e eu peguei do banco de dados e estou mostrando algumas para vocês aqui a pessoa que pretende candidatar-se a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação CNH deve possuir o seguinte documento cadastro de pessoa física CPF apenas documento de identidade e cadastro de pessoa física que é o CPF C cadastro de pessoa física CPF título de eleitor e título de eleitor apenas então hoje de acordo com o CTB é necessário que ele tenha dois documentos ali para poder é um pré-requisito para poder se candidatar a tirar a sua habilitação hoje o CPF é um deles tá certo? só que na letra A está ali CPF apenas então nós eliminamos a letra A daí o título de eleitor não é um documento que ele precisa para poder tirar a habilitação então a letra C e a letra D estão errados o ideal hoje que ele tenha um documento de identidade que é o RG por exemplo e o CPF que é o cadastro de pessoa física então se você responde alternativa B nesta questão aqui documento de identidade CPF você teria acertado tá certo? no primeiro dia de aula eu deixo bem claro isso para o aluno eu peço para ele grifar e comento com ele depois eu mostro a questão para ver se realmente ele entendeu se eu pedir para ele grifar eu expliquei depois mostrei a questão ele conseguiu responder quer dizer que ele teve um bom aproveitamento daquela página que eu expliquei conforme o artigo 147 do Código de Trânsito Buzileiro o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem letra A prova teórica aptidão física e mental avaliação psicológica e por último prova prática e direção veicular avaliação psicológica aptidão física e mental prova teórica e por último prova prática e direção veicular aptidão física e mental avaliação psicológica prova prática e direção veicular e por último prova teórica e D aptidão física e mental avaliação psicológica prova teórica e por último prova prática e direção veicular qual seria a resposta correta? A, B, C ou D? hoje de acordo com o artigo 147 o aluno ele precisa fazer o exame médico que é conhecido como exame de aptidão física e mental ele faz o exame de aptidão física e mental depois ele faz avaliação psicológica quando ele faz o exame de avaliação física e mental e o exame de avaliação psicológica ele já fez dois exames num total de quatro depois ele vai fazer o curso de 45 horas aulas e vai fazer a prova teórica e por último ele vai fazer as aulas de carro e o exame de carro e as aulas de moto e o exame de moto então é a prova prática e direção veicular que fica por último tá certo? então a resposta certa seria a letra D a aptidão física e mental está relacionada ao exame médico às vezes os alunos confundem porque não está escrito o exame médico está escrito o exame de aptidão física e mental e ele acaba confundindo e respondendo de maneira errada então quem respondeu a letra D teria acertado essa questão na prova do DETRAN legal? Quantos meses o candidato tem para terminar o processo de habilitação? Hoje tá de acordo com a legislação vigente 12 meses a contar da data do exame médico então o aluno hoje ele tem 12 meses para tirar a habilitação tá? Tudo isso só isso o que eu tenho para falar para vocês? 12 meses é um tempo suficiente tá? para ele tirar a habilitação é importante que ele procure uma escola de qualidade aonde ele consiga fazer o curso teórico as aulas no simulador é... rapidamente sem ficar enrolando é importante que ele vá até uma autoescola um CFCB prático e consiga fazer as aulas de moto e carro conforme o horário que ele tem disponível ele consiga marcar suas aulas então se ele consegue agendar suas aulas ali ele não vai ter problema nenhum às vezes o aluno ele procura uma escola que oferece um valor baixo pela habilitação e consequentemente ele vai até aquela escola chegando lá a escola tem muitos alunos matriculados e a escola não consegue oferecer um serviço de qualidade então é importante que primeiro você procura qualidade e depois valor não valor e por último qualidade então é importante qualidade da escola e depois também pesquisar o valor que também é uma coisa que tem que ser considerada certo? mas primeiro qualidade então você não tem que se preocupar com esses 12 meses aí tá certo? nós vamos encerrar a segunda videoaula agora tá? e eu peço que vocês aguardem que em breve eu estarei postando a terceira videoaula aonde que eu vou falar das aulas práticas tá certo? forte abraço muito obrigado não esquece de curtir o meu canal no youtube Rafael Silva seu professor de trânsito não esquece de curtir